Um, dois, três... Eu pensei até em enrolar minha bandeira lá no pé Eu pensei até em jogar fora a minha história Os documentos e aquela fé Fazia tempo que o sol não derramava luz Na minha vidraça Depois de tudo passar O vento leva as nuvens negras noutra direção Também pudera Uma hora era o fogo que rasgava o chão Outra hora era a água que descia E afogava toda a plantação Ainda bem que me restou O seu sorriso E que alume a alma Que me acalma como eu preciso Ainda bem que me restou O seu sorriso Que me alume a alma Que me acalma quando é preciso E como eu preciso E como eu preciso Como eu preciso Que me acalma quando é preciso E como eu preciso Eu andava com a punha de sol Perdido e sem lugar Feito um gaio seco Arrastado pelo temporal Pensei até Em enrolar minha bandeira E dar no pé Eu pensei até Em jogar fora a minha história Os documentos e aquela fé Fazia tempo que o sol não derramava luz Na minha vidraça Depois que tudo passa O vento leva O vento leva Noutra direção Também pudera Uma hora era Outra hora era Água que descia E afogava toda a plantação Ainda bem que me restou O seu sorriso Que me alume a alma E me acalma quando é preciso Vocês em casa, vai Ainda bem que me restou O seu sorriso Que me alume a alma Que me acalma quando é preciso E como eu preciso Como eu preciso Que me acalma quando é preciso E como eu preciso Quando eu preciso E como eu preciso Que me acalma quando é preciso E como eu preciso Eu andava acabrunhado E só E como eu preciso